E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje aí um vídeo diferente rapaziada, isso mesmo O Online Soccer Manager entrou em contato comigo e falou Cara, eu queria que você jogasse este jogo e visse o que você acha a respeito dele, cara É futebol, né mano? Então eu curto demais E aí eu fui querer aprender a jogar e testar Então eu tô trazendo pra vocês aí os primeiros minutos de jogo aí que eu trouxe ontem Eu gravei ontem e tô trazendo pra vocês hoje aqui pra vocês conhecerem também Bom, vamos começar aqui pela escolha do time Eu escolhi aqui o campeonato italiano e eu vou escolher o Bolonha Que é um time que eu curto muito, eu sempre joguei com o Bolonha em videogames Cara, eu sempre curti demais, cara, eu acho que por não ser tão, tão forte E gostava de desafio, né rapaziada? Então eu escolhi o Bolonha, sei que a missão é dura E esse jogo dá pra você jogar online com uma galera, cara Primeira coisa a fazer é escolher aí a formação do time Eu mudei ali e coloquei 4-4-2 Clássico, né? E aí ele tá pedindo aqui, ó Tá me ensinando a jogar, na verdade, o tutorialzinho tá ensinando a jogar E aí eu tenho que escolher o outro atacante que ficou faltando Eu vou colocar ali o destro no ataque, rapaziada Então vamos começar aí, vamos seguir os passos pra aprender a jogar o Online Soccer Manager Que é muito legal, rapaziada Quem aí se lembra de outros jogos de futebol, de computador E agora nós temos para celular, rapaziada Isso mesmo Bom, vamos seguir aqui Aqui é o modo de jogo, né rapaziada O estilo de jogo, né Vamos colocar, tem chutão direto Tem troca de passes Cara, eu sou mais clássico, então vamos mudar aí pra Toca de bola Troca de bola, né Um fino trato, como ele disse ali, né rapaziada Então vamos lá, vamos mudar aqui Mudamos E agora vamos ver outras coisas aqui, dá pra fazer alguns amistosos pra testar Lembrando que os amistosos são online, totalmente online Contra outros jogadores que estão aí jogando também Ó, ganhamos bônus ali, rapaziada Então vamos testar aí, ó, como ele disse ali Vamos testar as escolhas contra o Crotone Ó lá, escolher o Crotone Ele colocou ali pra poder testar Deve ser porque é um time um pouco mais fraco Vamos com tudo E aí você vai ver ali, ó Já simulou o resultado E vamos ver Tem duas formas de jogo Vocês vão ver A primeira forma é simulando o resultado ali Você vendo só o resultado final E uma tabela muito top Com vários detalhes da partida Toda vez que você joga ou treina Os jogadores ali ganham algumas Algumas habilidades Melhoram, né rapaziada Então vamos lá Ganhamos de 4 a 0 do Crotone Você tá vendo ali no fundo, ó Ó lá Seus jogadores apenas não evoluem somente jogando amistosos Vamos treinar também Aí dá pra ir pro treinamento Ganhamos de 4 a 0 primeiro E dá pra você contratar ali, ó Professores pra treinar Então tem o treinador de goleiro Treinador de zagueiro Treinador de meias E treinador de atacantes E aí eu vou contratar ali o jogador O treinador Pra poder melhorar o meu jogador Daquela posição, né rapaziada É isso daí Vamos lá Eu coloco pra treinar aí o cara que eu quero E aí ele vai melhorar um pouco também A ideia nesse jogo é sempre colocar os caras mais novos Pra treinar Porque eles evoluem muito mais rápido, né rapaziada Então nos próximos aí Quando você for fazer Vai seguindo aí essa linha De colocar sempre os jogadores mais jovens Bom, vamos lá Vamos ver aqui o que ele tá falando pra gente Tá passando alguns tópicos importantes Pra gente poder passar aí Pra poder ir Ó, o cronômetro indica quando ser realizada Sua próxima partida Aí é a partida do campeonato Você tá vendo ali, ó Lista de treinadores São os treinadores online, né Pessoas como você Ó, completei o tutorial Ganhei 50 É, pra poder gastar ali Na hora de comprar jogadores Vocês vão ver também Bom, vamos ver aqui o que dá pra fazer também Tem muitas opções nesse Dá pra melhorar a estádio Dá pra comprar jogador Ó, vamos comprar algum jogador aqui, ó Queria brasileiro, cara Vamos dar uma olhada Tem o Evandro ali Tem o Ribeiro Mas tem que ver o valor, né Eu tenho muito pouco Tenho 5 mil 5 milhões em dinheiro Ó, vou comprar o Felipe Melo, né, moleque Felipe Melo é botinada, né, moleque Colocar ele no meio lá Pra quebrar uns 30 lá no meio E segurar ali nossa Nosso time lá na meiuca, né, mano Então vamos ver aqui o que mais tem aqui De possibilidade Ah, dá pra colocar também Se não me engano Dá pra colocar É... Patrocínios no estádio também Se não me engano é isso também Vamos ver aqui Pera aí Vamos dar uma olhada Cara, é muito legal Ó, aqui é a rodada que vai acontecer, né Aquela primeira rodada Que vai acontecer É... Na sequência Então assim que zerar o cronômetro ali Vai ser a rodada de jogo E aí você vai ver ali com quem você vai jogar Vamos jogar uns amistosos aqui Pra gente poder treinar mais o nosso time aí Vamos lá Agora vamos com um time aí Um pouco mais Ó lá Concluiu ali a simulação Recebi umas melhores dos jogadores E vamos ver quanto foi o resultado Contra um outro jogador online Então Totalmente online Por isso o nome, né Online Soccer Manager É isso daí, rapaziada Jogo de futebol, mano Muito top Eu curto demais Ó, tem o Teider aí também Perdemos Perdemos pro Sassu Meu Deus 3x1, mano Tomamos um pau Cê é louco, ó Essas estatísticas são muito legais Dá pra você ver onde você tem que melhorar O que que você tem que melhorar Jogadores que fizeram gols Tomaram amarelo, vermelho As trocas que foram feitas no jogo Ó, o que fez o cara O cara que fez o gol do meu time ali, ó Crate É isso aí O Destro não fez não, safado Bom, vamos lá Esse foi a tabela Essa tabela Sempre no final do jogo Você tem essa tabela Que é muito top Muito detalhada, cara Muito legal isso daí Antigamente era só o resultado O nome de quem fez o gol já era, né Agora não Com o Online Soccer Manager Você tem aí a possibilidade De ver todos os detalhes Lembrando que O link pra baixar Pra jogar o Online Soccer Manager Tá aqui embaixo Na descrição Então clica lá Pra mostrar a força Que a família Bruno Clash Tem Para os caras do Online Soccer Manager Rapaziada Simulamos mais um aí Contra o Empoli 0x0 Jogo chato 50% pra cada lado De posto de bola Praticamente Não fizemos gols Não tomamos gols Que joguinho feio Hein, rapaziada Bom Vamos lá Vamos ver aqui O que dá pra fazer Ah, eu vou tentar também Ah, vou comprar outro jogador brasileiro Vou tentar ver se consigo comprar O Everton Everton É, um atacante ali, né O cara de frente Um atacante ali Um Everton O Evandro Everton Da onde eu tô tirando Everton, mano Pelo amor de Deus Evandro do Udinese Vou comprar ali 2 milhas e meio Já foi É nosso E aí, rapaziada É, vou fazer pra vocês aí O que eu falei Sobre os patrocínios Então vamos ver aí Como funciona Os patrocínios É, no No Online Soccer Manager Rapaziada Então vamos lá Vamos ver aqui, ó Aqui nessa parte tem tudo Lá do lado direito Em cima ali, ó Tem várias opções também Vou clicar lá Pra poder mostrar pra vocês Aí, ó Cliquei aí Tem coisas a fazer, ó E pendências com patrocinadores Vamos lá Eu vou escolher aí Os patrocinadores Do meu estádio Então eu tenho aqui, ó As verbas Tem, ó Xbox, né moleque Não precisa nem ser Maior em dinheiro Mas Moral, né Xbox Agora vamos pegar Um outro aqui Peguei Greenpeace Pra poder fazer uma Uma ajuda aí também Unicef pra fazer uma ajuda E agora vamos por dinheiro, né Mano, vamos por dinheiro Vamos ver Ah não, vamos Ó Nintendo, né moleque Dinheiro Ah, vamos de Nintendo, né moleque Vamos de Nintendo Porque é status, né, mano Xbox Nintendo Só top, né mano E aí a gente Pra não quebrar aí A gente ajuda também O Unicef e o Greenpeace Moleque Então vamos lá Vamos ver aí Ó, essa é a tabela Onde você vai ver ali A sua escalação E pode trocar também Os seus jogadores Bom Eu vou Não vou esperar ali o tempo Pra poder mostrar pra vocês o jogo Eu vou mostrar o outro formato Que eu falei que existe no jogo Que é muito legal É esse formato Eu peguei aqui Um outro jogo Ponte Preto Santa Cruz Só pra mostrar pra vocês Como funciona aí O jogo Na prática Nesse outro formato Que é Praticamente aí A realidade, né Então você vai ver Todos os detalhes A mais do que você já viu Naquela planilha Você vai acompanhar Ao vivo aí Com o cara Narrando Esses dois vão narrar ali o jogo Vão comentar o jogo E você vai ver lance a lance O que acontece Nessa partida aí Do Online Soccer Manager Rapaziada Então vamos lá Vamos ver aí Começa o jogo lá E aí você tem ali o cronômetro O placar em cima E você vê ali também Os detalhes Que o narrador Vai falando ali Arthur vai chutar de longe Vai pro gol Errou Então não foi gol Perdeu ali Arthur perdeu Grande lance Mas a trave Muito bom O que o Jadson vai fazer Vai fazer um amarelo Meu Deus Vai tomar amarelo Moleque O Jadson Tomou um amarelo Desrespeitou a resposta A distância é pra falta Que absurdo Chutou novamente Mais uma chance perdida Do Santa Cruz Ponte Preta ali 0x0 Santa Cruz E Ponte Preta A Buda não deixa a alternativa Boa Olha lá Chutou de mão Ah Chance perdida do Vitor Jadson também perdeu Meu Deus do céu Que jogo louco Mais uma chance Uh Não foi gol Trabalho de qualidade Do goleiro Grande pegada Defendeu o goleiro É moleque Que doideira O Elton Cruzamento perfeito Vamos ver Vamos ver Vamos ver se entra Uh Não entrou Rapaziada Chance perdida O goleiro novamente Pegou a bola Aí mano Cê é louco Então 0x0 Por enquanto 38 39 40 Minutos O primeiro tempo O Williams Perde a chance também Fim do primeiro tempo Ponte 0 Santa Cruz 0 Primeiro tempo Emocionante Retornaremos após o comentário Os comerciais Olha lá Prefiro Preciso recuperar o fôlego Muito louco Olha lá Estão falando aí Comentando o jogo E agora vai para o segundo tempo Começa a partida Segundo tempo de jogo É agora ou nunca Vamos lá Vamos lá O Moraes já chega perdendo chance O Moraes No Santa Cruz Já chega perdendo chance Vamos ver Ih bola de novo Bateram um gol Para fora Será que foi para fora Ou defendeu Não sei O goleiro pegou O goleiro perdeu Então não foi para fora não O goleiro pegou Que loucura Você vai acompanhando ali Lembra muito os jogos Antigamente Para outra chance Perdida Que loucura Rapaziada Você é louco Irmão Não entra essa bola Não entra de jeito nenhum Essa bola Que doideira A Buda Ih Extensão dos ligamentos Do joelho do Abuda Você é louco Entrou ali Saiu de campo A Buda Entrou Outra defesa Do goleiro Grande pegador Boa Goleirão ali Do Santa Cruz Está arregaçando Você é louco No segundo tempo só deu ponte No primeiro só deu Santa Cruz No segundo só deu ponte Vamos lá Última chance Nossa mano Mais uma chance Desperdiçada Bom rapaziada É isso aí Está ficando em 0x0 o placar Então eu quero saber Se vocês curtiram esse jogo Comenta aqui embaixo O link do jogo Está aqui na descrição Rapaziada Clica aí para fortalecer Eu quero ver muitos 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 cliques E quero saber aí Quem aceita um X Um X1 é comigo Rapaziada Então vamos lá Vamos aí E me convidem lá Que eu quero ver Se vocês são top mesmo Está vinculado no meu face Então se você é meu amigo no face Só me convidar Tamo junto Um abraço rapaziada É o Online Soccer Manager Fui